Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car Meus queridos, olha, fomos no evento de carros antigos, bom, bom vídeo, só tenho que agradecer a vocês. Tudo bem, né, teve poucos likes, poucos comentários, mas tá bom, né, pelo menos teve bastante visualização aí, eu agradeço a vocês. Galera, hoje nós vamos fazer um comparativo entre as Brasílias, uma da coleção específica da Volkswagen e a outra dos carros inesquecíveis do Brasil. Ambas são todas pelo mesmo fabricante, tá, que é da Planeta de Agostini, então, né, praticamente elas por elas, mas tem algumas diferenças bacanas aí. Vamos dizer que nessa da Volkswagen teve um melhoramento dos carros inesquecíveis do Brasil, ela teve um melhoramento. Vai ser legal aí, pra quem tem dúvida, né, às vezes, agora, porque agora tem dois tipos de Brasília, a pessoa quer comprar, né, Ela fala, pô, mas qual que eu pego? A do carro inesquecíveis do Brasil ou a da coleção da Volkswagen? Aí, eu creio que vai ajudar bastante vocês, aí é decidir qual que é melhor. Mas eu já dei a letra, né, eu já falei que teve um, vamos dizer que é um melhoramento, né, do próprio modelinho lá dos carros inesquecíveis do Brasil, né, essa da coleção da Volkswagen. Galera, faça um turno no canal se você é novo, tem muitos vídeos bacanas aí, eu creio que você vai gostar bastante, tanto de carros como de miniaturas, pra quem é novo e tá chegando agora, esse canal fala sobre miniaturas e carros. Eu creio que vocês vão gostar aí bastante, tá, acho que eu ia até repetir isso daí, né, eu resolvi bastante e repeti umas duas, três vezes. E eu quero agradecer o Davi, né, deu uma força gigante aí, e ele me deu uma orientação muito bacana, Davi, abração aí. Galera, ele me falou de um cara aqui em Guarulhos, que ele customiza miniatura, né, depois eu vou ver se eu dou uma passada lá, inclusive, ele até falou do meu canal pra ele, eu nem sei se ele é inscrito, se você for inscrito aí, dá um salve. E pelo que eu entendi, galera, ele faz o que você quiser de customização de miniatura, olha que top, né, depois mais pra frente eu vou lá conversar com ele, quem sabe trazer uns vídeos aí pro canal, né, até filmar o processo se ele quiser, sei lá, vamos ver, vamos conversar aí, mas já pensou que legal, galera? Aí depois a gente passa o endereço, ele foi em tudo direitinho, isso é uma miniatura, falando rápido pra ir, pra ir logo pra não demorar, tá, galera, porque esses vídeos tão ficando muito longos. Mas se você tem uma miniatura e quiser customizar do jeito que você quiser, imaginar o cara fazer, já pensou que bacana, galera? Né, ó, tem essa miniatura da Scania, quero pôr umas antenas, quero pôr um escape lateral direto até o pneu, o cara faz, já pensou que bacana, galera? Não sei se é bem isso, tá, eu tô chutando assim, eu preciso conversar com o cara, ver direitinho, mas eu agradeço o Davi aí pela dica, ele também nos avisou desse encontro de carros antigo, né, então eu só tenho a agradecer, Davi, muito obrigado, nosso amigo, grande amigo aí, fã do canal, tem nos ajudado bastante, eu só tenho a agradecer, né, por estar mostrando aí, nos ajudando nos conteúdos. E eu vou ver se eu melhoro, consigo trazer mais vídeos por dia aí. Galera, não sei se vocês estão vendo aqui, essa miniatura é muito show do Opala, até fiz um, vamos, como é que eu posso dizer, um review, uma leve demonstração, vamos colocar assim, no Instagram dela, que a gente vai trazer ela para o canal aí, bem bacana, tá, galera? Bom, acho que eu não tô esquecendo mais nada, não esqueça de dar aquele comentário, aquele like, nos ajuda a expandir o canal, se você ainda não like, você tá ajudando o canal, então não custa nada, galera, né, é uma força aí ajudar, a gente traz os conteúdos bacanas e vocês ajudam aí com os likes, tá bom, meus queridos? Comentários também, ver o que vocês acharam desse comparativo, comenta aí, e bora lá para o vídeo, porque senão vai ficar muito longo, e eu vou começar a trazer só uma miniatura do Opala 83 por vídeo, tá, galera? Até para ter mais conteúdo, a não ser quanto for comparações, assim, né, eu tenho a do Corsa aqui que eu vou fazer também, aí eu trago duas, porque senão fica muito longo o vídeo, uma diminuída aí para não ficar tão cansativo. Tá bom, galera? Desculpa, porque às vezes a gente tem um monte de informação, coisas bacanas para falar, e é legal para vocês ficarem por dentro aí do que vai acontecer no canal, né? Eu sei que é um pouquinho chato, e se eu fizer um vídeo só disso, a maioria também acaba nem assistindo, e ela perde as oportunidades aí, os negócios bacanas que vão vir para o canal. E não esqueça, ativa o sininho aí para você não perder os vídeos. Como nós não temos vídeos de diária, às vezes, né, fica variando os dias para postar, então é bom você ativar o sininho aí para não perder os novos vídeos. Galera, vamos para esse vídeo que está bacana. Fui! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. tá galera, acho que é isso eu já vou cortar aqui porque esse vídeo vai ficar longo espero que vocês tenham gostado dessa comparação olha lá, o nome Brasília tudo bonitinho então é um melhoramento, né galera aqui no para-choque tá vendo a lista preta né aqui teve um cuidado ficou bonito essa já não tem que seria o borrachão da época vamos colocar assim essa é toda lisa talvez ela esteja correta também pelo ano eu não sei, se vocês souberem, deixa no comentário quem é fã de Brasília gosta de Brasília deixa o comentário aí pra nós ficarmos a par tá bom meus queridos, obrigado por tudo e até o próximo vídeo tchau tchau fui fica com Deus tchau 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 tchau